O Rio de Janeiro cresceu. Quase não sobra tempo para curtir esse cenário maravilhoso. E a Universidade também cresceu. São 27 unidades, todas bem localizadas e de fácil acesso, para que o melhor ensino superior do Rio esteja sempre perto de você. Os cursos com a qualidade que você quer, com as mais modernas instalações, laboratórios de última geração e o que é mais importante. Aqui você pratica e aprende de verdade. Dê um novo curso à sua vida. Venha para a Universidade. Obrigado.